Cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que o Senhor Deus, nesta noite, neste momento, neste dia, não sei o horário que você está assistindo a este vídeo, para que Ele venha falar contigo através da palavra que será meditada hoje. Então vamos orar e apresentar a Deus no dia de hoje. Ó poderoso Deus de Israel, fale conosco através da Tua palavra. Eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus, aquele povo que foi liberto por Deus. Deus utilizou ali, Arão, usou ali Moisés, para pegar aquele povo que estava cativo ali no Egito. E aquele povo, naquele momento que periguinava no Egito, naquele momento que o mar abriu, naquele momento de 40 anos. A palavra do Senhor vai dizer que aquele povo viu muitos milagres. Estia um maná que caía todos os dias do céu. No sábado não caía. Eles viam Moisés, a água saída a rocha, os dez mandamentos. Eles viam a água, assolou para a água que não era portável, virar potável. E eles presenciam vários milagres de Deus. Mas aí diz a arrogância do homem. A palavra do Senhor vai dizer para nós assim, Em Deuteronômio 8, diz assim, Se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Então aquele povo começou a esquecer que Deus tirou da casa, da servidão, não sei qual que é a prisão que você está, qual a situação, Mas quando Deus retirar você deste momento de luta, deste momento de sofrimento, não se esqueça de Deus. Então vai dizer que Deus guiou aquele povo. Guiou aquele povo no meio de serpente, no meio do sol muito quente, mas Deus ia na frente, dando a direção, dando a sabedoria. Às vezes você já saiu deste momento de luta, às vezes você neste momento está no deserto. Não sei qual a situação desta passagem você está. Se é o deserto, se ainda não chegou no deserto, ou se já saiu do deserto. Mas se você já saiu, lembra que foi Deus que tirou você. E aí diz mais, Que no deserto te sustentou com maná, Que teus pais não conheceram para humilhar, para provar, a fim de te fazer bem. E digas no teu coração, A minha força, a minha, A força da minha mão, Me adquiriu este poder. Veio só, aquele povo começava a dizer no coração Que foi a força dele, Que foi a força do braço, Que retirou eles. Eles esqueceram que quem retirou eles, Quem fez lá, Quem tem o propósito é Deus. E aí diz mais, E digas no teu coração, A minha força, A fortaleza da minha mão, Me adquiriu este poder. Tudo que você consegui conquistar, Todas as batalhas, Todas as lutas que você consegui vencer, Lembre que foi Deus que entregou na sua vida. E diz mais, Antes, Te lembrarás do Senhor teu Deus, Que é Ele que te dá a força, Para adquirir a riqueza, Para confirmar a sua aliança, Que jurou aos seus pais, Como vê nesses dias. Então, que diz, Olha, nós devemos engrandecer, Toda honra, Toda glória, Ao nosso Deus. É Ele que faz, Tanto querer, Como poder na nossa vida. É Ele que manifesta o poder, A graça, A misericórdia, Sobre a tua vida. Lembre-se que se você conseguiu vencer, Se você conseguiu um objetivo, Não foi só o seu trabalho, Foi Deus que te deu sabedoria. Seja grato a Deus, Agradeça a Deus, Deus obrigado, Por tudo que o Senhor tem me entregado. Seja grato a Deus, Seja grato ao Pai, Ao Deus Todo-Poderoso, Porque maravilhas, Ele vai fazer muito mais na sua vida, Quando você começar a agradecer, O nome do Senhor. E que toda honra seja dada a Ele, Ao Senhor, Ao único, Ao Rei da Glória. Vamos orar neste momento. Ó poderoso Deus de Israel, Somos gratos, Senhor, Já passamos por tanto deserto, Mas sabemos que só estamos aqui neste momento, É porque o Senhor permitiu estarmos aqui. Sabemos que muitos irmãos e irmãs, Neste momento, Estão passando uma luta terrível, Mas que dê força, Senhor, Para que eles venham sair deste deserto, Dessa luta, Seja a luta financeira, espiritual, sentimental, Seja qual luta for, Mas que eles possam reconhecer também, Senhor, Que o Senhor é o único Deus na vida deles, E também na nossa vida. Então, Deus, manifesta nesta noite, Neste momento, O Teu poder, A Tua graça sobre a vida de cada um. Eu lhe peço, Ó Deus de Israel, Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Que as Tuas bênçãos sejam derrubadas, Abertas, Sobre a vida deste homem, Sobre a vida desta mulher, Pai, que os celeiros deles venham se encher, Para a honra e glória do Teu nome, Eu lhe peço, Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém, E graças a Deus, Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Esteja com todos, Amém.